A Menina do Skate, uma história de Abadias de Carvalho, Rei, Filho. Fernanda era uma menina que gostava muito de andar de skate. Olha o menininho. É só o menino que anda de skate. É verdade. Mãe, por que está desinformando de mim? Porque você tem o que eles não têm. Coragem de fazer o que você gosta. Ele tem a inveja. Será? Olha lá de novo. Não é aquele menininho que está andando de skate? Podem me zumbar, mas só que eu faço o que eu gosto e vocês morrem da inveja. Daquele dia em diante, ninguém mais zumbou dela. Pé no chão, mão no coração. Pé no chão, mão no coração. Estala o dedo, brinca o jogo da canção. Mão na perna, um pé de cada lado. Bate palma, estala o dedo, tudo ao mesmo tempo. Agora corre pro refrão.